Os animais são seres bonitos e complexos. Muitas vezes eles nos fazem pensar na natureza. Mas você sabia que alguns nunca deveriam ser soltos na própria natureza? Então veja só, porque aqui está uma lista de animais que nunca devem ser soltos na natureza. A tartaruga é um réptil de casca dura muito cativante. Existem 343 espécies de tartarugas no mundo. Algumas gigantes e outras muito pequenas. Algumas são terrestres e outras aquáticas. E ao contrário das tartarugas ninja, sua dieta não se limita à pizza. Em geral, elas são herbívoras ou onívoras e muito raramente carnívoras. Fácil de manter, as tartarugas são répteis facilmente domesticados. Mas e se você tiver vontade de soltar sua tartaruga de estimação na natureza? Estamos então diante de dois casos de figura. Ou você tirou sua tartaruga de seu habitat natural para virar animal de estimação, ou você comprou ela em uma loja. Se sua tartaruga passou boa parte da sua vida em um terrário ou aquário em sua casa, será cruel devolvê-la à natureza. Ela não terá desenvolvido um sistema imunológico suficiente para sobreviver lá. Então, as bactérias mais inofensivas a matarão. Também não será capaz de se alimentar, pois perdeu todos os instintos predatórios em seu aconchegante ninho em casa. Se sua tartaruga vier de uma loja de animais, ela enfrentará os mesmos riscos que uma tartaruga selvagem. Mas também pode representar um grande perigo, pois pode carregar doenças estranhas e prejudiciais para seus semelhantes. Então, não tem como separá-la de uma tartaruga de estimação sem colocar ela em perigo ou o ecossistema onde você vai colocá-la. A única forma é confiar em uma organização especializada ou colocá-la para adoção em outra família. O que poderia ser mais perigoso e imprevisível do que uma cobra? Só de pensar em encontrar uma cobra na natureza é arrepiante. E eu imagino que seja para a maioria de vocês. Mas mesmo assim, as cobras são um animal de estimação para algumas pessoas. Alguns proprietários de cobras são forçados a se livrar dos seus répteis porque eles se tornaram uma ameaça ou são muito caros para serem mantidos. Eles optam pela solução que lhes parece mais lógica, devolvendo à natureza o que sempre pertenceu a ela. Esta solução fácil pode ser prejudicial ao meio ambiente. As cobras são animais bastante invasivos e podem tomar conta dos recursos alimentares disponíveis, o que perturbaria a cadeia alimentar dos animais. Além disso, uma cobra que nunca teve que caçar por comida pode ter dificuldade de sobreviver na natureza. Libertá-la em um ambiente estrangeiro seria cruel. Existem alternativas para liberar com segurança uma cobra. Por exemplo, confiá-la a um zoológico, a uma loja especializada em animais ou encontrar novos proprietários para ela. Os coelhos são animais muito bonitos, com pelos incrivelmente sedosos. Eles também são animais de estimação bem populares, mesmo que lhe faltes um pouco de lealdade. É provável que seu animal de estimação tenha fugido de casa, o que pode fazer você pensar que seria melhor liberá-lo para a natureza. Isso é uma má ideia. Se seu coelho deixa o conforto da sua casa, ele estará condenado a uma morte quase certa. O primeiro perigo é o tráfego rodoviário. Já se perdeu a conta do número de coelhos que foram esmagados por carros, sem mencionar os predadores. Na natureza, seu coelho seria presa fácil, porque, ao mimá-lo em seu jardim, seu instinto de sobrevivência não foi despertado ou afiado. E o mesmo vale para seu sistema imunológico, que não se desenvolveu adequadamente. Portanto, se seu coelho escapar, corra e recupere ele. E se você quiser se livrar dele, a melhor coisa a fazer é colocá-lo para adoção ou confiá-lo a uma associação. Você sabia que 7 mil tigres estão domesticados somente nos Estados Unidos? Quase o dobro da população selvagem existente? Tenho certeza de que você já ouviu falar do documentário Tiger King, um zoológico privado que permite que seus visitantes estejam em contato direto com os grandes felinos, sem barreiras. Várias associações de proteção animal denunciam as más condições de confinamento destes majestosos felinos e levantam a questão ética de domesticar um grande gato, que é acostumado a caçar e viver em grandes espaços e privá-lo do seu habitat natural. Seria o suficiente para libertá-los da natureza. Mas é muito mais complicado do que isso. Na verdade, a maioria dos animais selvagens criados em cativeiro ou são consanguíneos com uma expectativa de vida muito limitada, ou híbridos, ou seja, são resultado de cruzamentos, muitas vezes não regulamentados. Isto tem dado a vida a bestas que são especialmente incapazes de sobreviver às mudanças climáticas externas. Como os animais sempre viveram em cativeiro, eles não têm as habilidades necessárias para caçar presas. Portanto, somente uma suave reintrodução na natureza sob a supervisão de mãos experientes é possível para evitar o pior para estes animais. O salmão é um peixe amplamente consumido no mundo, cozido ou cru, e dá vida a vários pratos. Infelizmente, os estoques de salmão selvagem não são mais grandes o suficiente para alimentar a população mundial. Isso é precisamente o que levou à expansão das pisciculturas, já que o grande consumo de salmão fez da criação de salmão um negócio muito lucrativo. O salmão de viveiro é maior e, portanto, mais lucrativo para os piscicultores. Estes nadadores competitivos, que em seu habitat natural são encontrados nos maiores rios do mundo, apenas engordam e se reproduzem nas redes agrícolas. Isso incentiva a proliferação de parasitas que são inofensivos aos humanos, tais como piolhos do mar e o reovírus dos peixes, mas muito perigosos para os animais. Se um salmão escapar da fazenda para a população selvagem, corre o risco de transmitir esses parasitas, o que será fatal para eles. E isto é o que aconteceu na Noruega. Em 30 anos, devido à criação intensiva de salmão, a população selvagem foi reduzida em 50% neste país. Entretanto, podemos remediar esta praga e salvar o que resta do salmão nativo, consumindo espécies locais e uma pesca sustentável que respeite os ecossistemas. As cabras sempre fizeram parte de nossa paisagem agrícola, tanto que esquecemos que elas viveram pela primeira vez na natureza no Cáucaso, no Irã, no Afeganistão ou no Iraque. Estes animais muito amigáveis são, no entanto, bastante robustos e têm uma capacidade de adaptação bem surpreendente. E foram essas qualidades que impulsionaram os primeiros colonos a trazê-los, a introduzi-los em seus países para a criação de gado. Mas o que aconteceria se decidíssemos libertar todas as cabras para a natureza e dar-lhes liberdade? O resultado pode ser desastroso. Estes animais inofensivos, à primeira vista, são pastadores vorazes. Libertá-los da natureza transformaria as paisagens mais verdes em desertos áridos. O apetite selvagem deles perturbaria rapidamente a cadeia alimentar, pois, ao destruir a flora de um ecossistema, os caprinos destruiriam inevitavelmente toda a vida selvagem que depende da vegetação para prosperar. Para evitar que as cabras nos invadam e causem um desastre ecológico, vamos mantê-las nas fazendas e desfrutar de seus recursos, como leite, queijo e carnes saudáveis. Os castores são roedores semi-aquáticos e engenheiros natos. Estes pequenos reis de construção são capazes de derrubar uma árvore em poucas horas para construir as represas mais complexas, evitando assim os riscos de enchentes e deslizamentos de terra. Mas você sabia que os castores estão destruindo uma das florestas mais majestosas e antigas do mundo? Na verdade, a floresta patagônica que se estende entre a Argentina e o Chile está em grave perigo por causa desses roedores. Isso começou com 50 castores que a Argentina importou em 1946 do Canadá para aproveitar o muito lucrativo comércio de peles. Tendo encontrado os recursos e o ambiente certo para sua reprodução, eles são agora uma população de mais de 200 mil castores que invadem a Patagônia e não param de derrubar as árvores antigas. Isso coloca em perigo a floresta e todas as espécies que nela habitam. O governo argentino, em colaboração com o Chile, está tentando remediar esta praga. Embora essa tarefa seja difícil, eles investiram muito dinheiro para erradicar este animal invasivo e tentar preservar a Patagônia. Os peixes-leão vivem naturalmente no Oceano Índico, no Pacífico Sul e Ocidental e no Mar Vermelho. Eles foram importados por seres humanos para aquários, mas desde 1992 eles estão invadindo o Oceano Atlântico. Algumas teorias dizem que ele foi parar por lá por conta do furacão Andrew, que atingiu as Bahamas e liberou este peixe voraz nas águas do Caribe. O peixe-leão invadiu o Atlântico, alimentando-se principalmente dos pastores e limpadores que mantêm vivos os recifes de corais. Estes corais são um elemento importante para a conservação do ecossistema marinho. E os cientistas estão tentando reparar a situação e nos salvar deste desastre ecológico em grande escala, introduzindo a garoupa, os predadores naturais do peixe-leão, em áreas infestadas. O panda gigante, este adorável e amigável urso de duas cores, é uma das espécies mais ameaçadas e raras do planeta. A China é o único país que ainda tem pandas gigantes com manchas pretas e brancas. Por apenas existirem cerca de 1864 dessa espécie, eles são considerados tesouro nacional. Já te disseram que os pandas que vivem na natureza têm menos chance de atingir a sua expectativa de vida máxima? Os pandas têm um sistema reprodutivo muito lento e muitas vezes precisam de ajuda humana para acasalar. Eles vivem na natureza em florestas de bambu, que também estão se tornando cada vez mais ameaçadas. E como sua dieta consiste exclusivamente de bambu, eles têm falta de recursos alimentares. Isso não ajuda muito sua situação, se eles forem deixados para se defenderem. Com isso, as autoridades chinesas desenvolveram lugares exclusivamente para os pandas, reservas naturais sob alta vigilância e onde serão tratados com o máximo de cuidado. Gostaríamos que os pandas vivessem um dia em segurança e independência. Mas a devastação quase irreversível causada pelo homem limitou consideravelmente seu habitat e seus recursos naturais. Portanto, enquanto isso, cabe a nós preservá-los o máximo possível. Você já pensou em adotar um peixinho dourado? Os peixes dourados são os primeiros peixes em que pensamos quando se trata de adotar uma criatura aquática. Quase todas as crianças do mundo já tiveram, em algum momento, um peixinho dourado que acabou no banheiro. Infelizmente, esta criatura bonita e de aparência inofensiva não dura muito se não tiver um bom cuidado. Algumas pessoas no estado de Washington tiveram sorte e foram capazes de manter seus peixes dourados vivos. Por razões desconhecidas, eles foram tentados a devolvê-los ao West Medical Lake, um lago em uma cidade de Washington. Mas será que eles sabiam que, ao fazer isso, estavam colocando em perigo toda a vida selvagem aquática neste grande lago? Você provavelmente está se perguntando como um peixinho tão adorável e inocente poderia ser um perigo tão grande. Apesar das aparências, em um ambiente propício ao seu desenvolvimento, um peixe dourado pode rapidamente se transformar em um monstro com um peso de até 2 quilos. Uma vez fora de seus frascos, os peixes dourados se reproduzem em grande velocidade e sua expectativa de vida pode se aproximar de 10 anos. Não só isso, mas também se tornam predadores, alimentando-se de quase tudo que encontram, incluindo plantas, insetos, crustáceos e outros peixes, mas também de lama e sedimentos, o que estimula o crescimento de algas ruins. E assim eles desequilibram os ecossistemas aquáticos, não deixando nenhuma chance para os peixes que são seu habitat natural. E foi assim que os moradores de Washington investiram mais de 150 mil dólares em vão na luta contra a invasão de peixes dourados, que causou estragos no lago de Medical Lake. E esse é apenas um de muitos casos. Guerras estão sendo travadas contra este predador amigável no lago Epping Forest de Londres, nos rios Alberta, no Canadá, e no lago Tahoe, em Nevada. Não se deixe enganar pela beleza do seu peixinho dourado. Liberá-lo na natureza é uma ideia muito ruim. Qual desses animais os surpreendeu mais? Fala pra gente nos comentários! E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Até breve com um novo vídeo!